preconceito. O governo Lula teve a coragem. No dia 21 de março de 2003, Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, criou uma estrutura de Estado para monitorar, avaliar, dialogar acerca das políticas de igualdade racial na linha de combater todos os preconceitos. Lá se vão oito anos. E hoje pela manhã eu tive a satisfação de reunir todos os ex-presidentes da SEPIR, os ex-secretários e ministros da SEPIR, para celebrarmos a existência da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, que com suas dificuldades, erros e acertos, passa a dar a cada dia as respostas políticas e sociais de uma sociedade como a nossa, uma sociedade de multiculturalidade. Matilde Ribeiro, Edson Santos, Helói Ferreira de Gaúcho e Luísa Bairros, atual ministra. Duas mulheres e dois homens. Dois homens negros e duas mulheres negras foram os primeiros lanceiros nesses oito anos da Secretaria, que tem status de ministério, e eu tive a alegria de ser o relator nesse plenário no momento em que ela recebeu esse status de ministério. Fui o autor do Estatuto da Igualdade Racial, que foi sancionado pelo presidente Lula. Ali na reunião ficou claro que precisamos diagnosticar, verificar os avanços e conquistas e aquilo que não avançou, o ponto em que estamos e para onde desejamos ir. Certo é que temos que continuar lutando com a mesma intensidade dos últimos 500 anos contra o racismo. Temos que reafirmar as nossas bandeiras de luta ampliando o diálogo com todos os segmentos da sociedade, buscando a igualdade. Não pensem em os senhores e as senhoras que foi fácil. Não pensem que foi fácil aprovar o Estatuto da Igualdade Racial depois de dez anos de embate aqui no Congresso. Hoje ele é lei. Temos que ver a sua regulamentação. Sem sombra de dúvida, o Estatuto é nosso, é de negros e brancos que não aceitam o preconceito. Ele possui uma representatividade jurídica, histórica, legal e moral. Nós sabemos que não é porque com a abolição da escravidão não vieram as políticas públicas para o povo negro que os escravos voltaram para acenzá-las. Não. O 13 de maio não foi o ideal, mas com certeza os negros cantaram, dançaram, festejaram com os abolicionistas a importância.